Oi, Mayara, eu sou a Vilma e eu estive participando do seu curso neste final de semana. Como eu já falei, eu dei um depoimento no WhatsApp, este curso tem sido um divisor de águas na minha vida. Eu sou uma profissional formada em nutrição desde 2005, já tenho 52 anos e desde então atuo na área de gerente de produção dentro de restaurantes industriais. Porém, eu ando muito decepcionada com a minha área e sempre quis expandir, mas eu estava acomodada, eu confesso, fiquei muito tempo dentro de uma empresa só. E, na verdade, a minha vontade era expandir, crescer profissionalmente, mas eu estava muito desanimada e, sem querer, eu vi no Face a chamada do seu curso e fui fazer. Meio assim, sem muita esperança, vamos fazer por fazer, não é mesmo? Porém, eu estou surpreendida, a minha vontade está muito maior e estou determinada, não amanhã, mas no futuro muito próximo, a seguir carreira como consultora. Eu percebi que eu tenho um potencial muito grande a ser desenvolvido, estou trabalhando nisso já há algum tempo, só não explorava, só não divulgava. Agora eu quero me conhecer melhor. Eu só tenho a agradecer a este curso que me abriu, me abriu um horizonte, me deu a oportunidade de me conhecer como pessoa e profissional e de acreditar mais em mim, porque eu confesso, uma pessoa que sempre foi muito segura e certa das suas decisões, eu estava num momento de muita insegurança, de saber exatamente o que eu queria da minha vida. Agora eu sei, ou eu redescobri aquilo que eu quero, estou acreditando mais em mim, muito obrigada e assim que possível farei outros cursos. Um beijo, valeu por tudo, adorei este final de semana, foi muito divertido, conheci pessoas muito legais e quero repetir.